Olá! Olá! Porto Keys! Voltando com menininha de biquini de maiô! Cara, deixa... O Diaguinho tava conversando com a melhor amiga dele Agora há pouco Que se chama Google... Como se chama isso? Google... Nossa, sei lá Isso aqui, botar a resposta dela Coisas polêmicas Coisas polêmicas Eu vou continuar... Pera, eu tô muito perdido Você deve continuar com a história Exato, é que eu esqueci onde fica a história Não é com a sua Shigoloi Ah, é aqui Quem vence? Superman ou Batman? Você tem que botar a resposta ali, né Diaguinho Ah, ela não coloca Ela fala, ela aqui está... Os dois empatam Algumas coisas aconteceram Vamos tentar uma terceira vez Algumas coisas aconteceram? Mestre, tem algum problema? Dragon Ball Super, é bom? É péssimo Aqui estão algumas informações sobre Dragon Ball Super Dragon Ball Super O legal é que ela não responde, né? Ela só fala... É, você decide por si mesma O que é Dragon Ball? São os testículos do dragão De acordo com o Wikipédia, Dragon Ball é uma franquia de mídia japonês criada por Akira Toriyama Olha só É um gênio Deixa eu continuar a história aqui Você é inteligente? Eu me esforço Eu me esforço Não, não é nada sério Você está pronta? Alô? Alô? Ela não quer falar comigo? Não, aperta só uma vez Aí fala agora Ah, não é nada sério Você está pronta? Perdão Perdão, não entendi Ok Não sabe português? Vamos lá Para a última batalha do jogo Ok O que? Mentira Eu me esforço Eu me esforço Dessa vez vai ser a terceira vez Eu disse que nós podemos continuar tentando Mas provavelmente é melhor não pensar muito sobre isso Ou seja, ela não pensa Olha lá, todas as garotas que eu recrutei nos últimos episódios Aí Quem é você? A Vanilla A Bonilla Ai eu 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 machuquei meu olho Tentando Botar essa flor na minha cabeça As pessoas aqui são tão legais Vanilla amaria ficar Eu não lembro dela ter o olho machucado Ah, eu não Se ajudar Significa que a Vanilla pode continuar Eu ia falar Manilla Vanilla pode ficar aqui Baunilha Baunilha Eu posso te dar muita mana Ela é branquinha Ah, peito do Leia Que mundo estranho isso é Que isso? Nós estamos realmente preocupados É Antes Mas eu Nem penso sobre isso agora Olha a cara dela Ela é fofinha O legal é que Ela é fumante Acabou Ela é fumante O legal é que ele fala Assim, ele dá uma voz totalmente diferente pra pessoa Ela é fumante Não julgue o livro pela capa menininho Eu não ligo muito de voltar Eu não ligo muito de voltar O que importa é ficar aqui com a mestre Eu espero que você tenha uma viagem muito tranquila Eu espero que a cidade se sinta muito mais viva agora Ai, você deu uma cabeçada Doeu Eu estou pensando em ficar aqui Aí começa o sangrar assim Eu posso realmente te ajudar? Eu não sei nada sobre magia Ah, eu vou que só invadir essa coisa Que isso? Hum, esse lugar Isso significa Ah, deixa pra lá Continua com um bom trabalho A pique... A home maluquinha ainda precisa de você Maluquinha Aliás, Ribbon Se você achar alguma magia especial por aí Lembra de trazer pra mim pra eu estudar Ele só fala em frases de... Pra deixar você mais feliz Ah, vamos lá Todo mundo Mano, se prepara Coloca essa verdadeira Ai, que lojinho Ai, que lojinho disso aí Nojo é isso aqui, ó Isso aqui é o lojinho Uou Adeus Próximo Episódio de Rabiri Capítulo 4 O Coelho Misterioso São quantos capítulos? Tem uns oito pelo que a gente viu no Save Files aí Pelo menos Pelo menos Vai que tem tipo uns vinte capítulos aí Ah, tô na rua de novo Olha, de novo Vai ter os tarados de novo Eba, é os Dioguinho Ótimo! Você recuperou rápido dessa vez Nós estamos aqui Dessa vez é Ah, é esse lugar Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar aquelas pessoas de novo Aqueles tarados de Vigori Não temos escolhas Além de continuar indo na direção que nós fomos da última vez Sim A única direção com magia Nós devemos ter sucesso dessa vez Ali Ai Ai Ó os tarados Ó os tarados de novo Tentando tirar sua foto É os Dioguinho no caminho Ai 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 Ó o Dioginho gordinho ali Só vou ignorar tudo porque Engraçado que os cachorros te atacam também, não sei porquê Ó o parque Crê-Spirit Ó o Cachorro 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 Ah 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 Hum Ah Vamos quebrar a quarta parede né Por que não Ah não Tarados que eu não posso fugir Ah não É os Três Patetas É os Aqueles Ele me lembrou aqueles Três Como que é Sobrinho do Pato Donald Que sabe Que são Três Patinhas Felizinhos Ah É o Zezinho É o Luizinho O Guizinho É Sei lá o nome deles Eu sei que tem os eles É o Danilinho O Douglas E o Danielzinho E aí Não tira foto de mim Só para parar O que é aquilo Eu não sei Eu não pergunto Irari É Tarados né Ai meu Deus Eles são gordos Pior tipo de tarado Os gordos Nossa Que mano No jogo Nossa Vacilo O engraçado É que nos jogos Eles sempre fazem os gordos Com mais vida Isso é o maior preconceito É mais gordura Pô Isso é o maior preconceito É mais gordura Pra você chegar lá na vida Você tem que calar a boca Quem disse que os gordos Tem mais vida? Quem disse? Na teoria teria menos né É verdade Ele pode ser um infarto A qualquer momento Fora que não consegue correr muito bem E quem disse que o gordo É mais tanky Que os magrinhos Hein? Ah minha vida Tá indo pro saco Saco não Porque se eu não tenho saco Você abre Ah vai saber Ah vai saber Trapezona né Vai ser o plot twist do jogo No final a A Irina é um homem Bem musculosa É tipo o Master Cub Esse aqui do nada fica musculoso Você voltou de novo? É cedo demais pra Então qual é a pressa? Você não pode voltar depois? Ih Que isso? A Smurf? A Smurfete? Ah E a fadinha barulhenta de também E essa barulhenta que é você? Ai meu Deus Oi Ai meu Deus Ai meu Deus Que linda O que você ta falando? Ela já tinha aparecido Eu não sou a Irina? Acho que sim Já? Hã? Eu lembro de uma mulher azul Você é chamada de Irina? Esse é meu nome também Gente ela ta escorrendo o ar? Ela escorre? É isso mesmo? Que? Parece que ela ta escorrendo Escorrendo o que? Olha o braço dela Parece que ela ta tipo Derretendo Sei não São as ondas do mal Olha aqui bem perto Sem vontade Eu nunca fiquei reparado nisso Essa bunda dela Também ta escorrendo Como se ela estivesse Derretendo Eu acho que ela sei lá Não é feita de material normal Eu acho que ela é feita de porraja O que é isso? Isso não está realmente certo Ele né? Realmente vai ser o meu novo nome Olha lá Olha a bunda dela Nós não imagin... É verdade Nós não ligamos sobre suas mudanças de nome O que você está fazendo aqui? E por que você parou a gente? Eu não lembro de falar pra vocês pararem Tudo que eu disse era Você está muito cedo O que você está querendo fazer? A Miru está envolvida? Onde ela está? Que Miru? A irmã da... Da loira Amiga É tipo no primeiro episódio a gente viu a Miru Ah... Ixi É meio difícil É meio difícil Mas ela é irmã mais nova da... 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 Da mestre Eu só lembro da diabólica Ah que impaciente Você vai descobrir logo em breve Logo em breve Eu não tenho tempo... Eu não tenho tempo pra você agora Por que você não volta da próxima vez sem sua... Fadinha inútil? Ooooooo Até que viu alguém falar a verdade hein Falou que não tem peito hein Até que enfim alguém falou a verdade Por que você... Você não pode falar cariba desse jeito? Eu sou dessas ai Eu já virei fã dela Claro que eu posso Eu quero ver... Quer ver que eu prove? E é porrada como sempre E se resolve como na porrada Lógico Sempre que tem esses diálogos assim é porrada né Por que não? Todo diálogo tem que terminar em porrada né É assim a vida Se encontra assim ó Olá tudo bem? Como você está? PAM 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 E aí começa a tocar uma música eletrônica no... No... No ar assim Uma coisa que acontece nessa luta é que eu recupero um pouco de vida Não sei por que Oxi Ela gosta de você... Ai meu olho Eu tenho que... Eu tenho que... Nessa fase eu tenho que ficar longe das bolas amarelas Porque elas respondem Ela não tem... Não ta mostrando a vida dela Iiiiih agora hein O que eu faço? Iiiiixi rapazinha Chuva de arco iris Piquem Rainstar Falando nisso anunciaram o... Smash Bros Anunciaram o Smash Bros novo Eeeeeee 2018 aeeeeee Todo mundo achando que não ia ter nada no Direct Mas teve... Calma Calma Novo nada Vamos com calma O que? Só um... Remake Vamos com calma Tenho quase certeza que é novo Vamos com calma Você realmente estava indo por todo lugar Cara... Estafadinha Pequena Erina Er... Fique longe da Ribbon Ela está... Er... Mirando na Ribbon Mas... Mas... Você não estava falando com a Erina de verdade He he E continua He 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 Com medo agora pequena fada Eu não tenho tempo para jogar jogos com você Então eu vou deixar você aqui Te vejo em breve Mas não tão em breve Deixa esse ser o seu ultimo aviso pequena fada Eu não preciso mais te ver de novo E continua a porrada Ah ela eu lembro que a gente já viu Hum... A Erina falsificada ai Ela é na chinesa Ai 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 Não... Essa é a Erina atarada Ela é na chinesa A nossa é a boazinha Essa é a ataradora Minis Essa é a chinesa Se eles parassem de ser trouxa e parassem de tirar personagem Só que assim faz Eu vou morrer É tem alguns que tipo Provavelmente vai voltar Provavelmente o Ice Climbers vai voltar Porque eles só não colocaram nesse ultimo Porque o 3DS não aguentava os dois Ai eles tiraram por causa disso Porque ele não aguentava dois personagens assim É o que eu acho mal apagado Eles fazerem esse negócio E tirar personagens E colocar outros Tem que manter Só tem que aumentar o número de personagens Tem que diminuir Ou ficar saindo personagens Quebra tudo Dioguinho Só aumentar Tá bom que tem aqueles que é meio inútil assim Ah tudo bem Deixa os inútil Tem que ter os inútil Tipo pichu assim era meio inútil Ah tem que ter os inútil né Ih... Ih... Olha quem começou morrendo ai É não é o começo do episódio Mas tudo bem A gente tá tipo no meio do episódio Não mas tá bom Tá bom tá bom É assim mesmo É assim Aprendendo e... Ah não não vai precisar falar de nada É ofensivo Olha Olha começou a ocorrer assim Um suar friozinho Quase caiu uma lagriminha Que assim ó Meu deus Eu fiquei igual a situação daquele carinha lá do filme do Korra Quando ele tá se dando no sofá Eu não sei Fala de você não assisti Pantera Negra até agora Eu já assisti Eu também não assisti Eu vou assistir Guerra Infinita É Eu também Eu não vi o trailer também Esqueci de ver Vocês esqueceram de ver o trailer? Vamos ver Fazer react React do trailer Aeeeee Aeeeee React do trailer React do trailer React do trailer Aeeeee Aeeeee Para de me bater Antes da gente começar o episódio Daniel falou pra gente fazer o react De algum anime meio loucão ai Que ele quer mostrar É porque é sensacional É Lá vem as coisas de Daniel É Lá vem as coisas que a gente só sabe que existe por causa do Daniel Não, deixa que eu escolha um anime Eu se eu te confio Não, ele vai mostrar Boku no Pika pra gente Não Eu vou mostrar um Boku Dicas Ele é de 5 minutos E tem 3 forções dele Que? De A livre A de 16 anos A de 18 anos Ai meu deus Eu vou mostrar a de 18 Só a gente tem essas separações de idade ai Caraca, eu to dando muito mais dano do que antes É a experiência menino É a experiência da derrota Experiência de jogos O que que é aquele negocio que aparece no canto as vezes? O que? Que o negocio toca pro seu ataque, sei lá o que É os buff Ai Ah lá É que você tá com ataque e defesa diminui Não? Ai eu tomei muito dano É os buff que ela dá em você Os buff não né É os Esqueci a palavra Opa, lá vem bomba Ela te diminuiu Você tá pequenininho Nossa Ali vou ficar menor ainda Vai ficar negativo ali O respeito dela vai ficar menos 10 Por que ele ta rindo? Por que que morreu essa? Essa taba ai É muito chato É a vozinha dela né Claro né O que é que faz a voz dela? Olha Chegou aqui ó Capitão Nabu acabou de enviar um vídeo Opa É o episódio de Pokémon Emerald Vem a capa do vídeo ai Vem a capinha do vídeo ai Cadê? Vem a capinha do vídeo Opa, cadê? Vai nas inscrições né rapazinha Ô menina Ô menina Ô menina É a cara do joguinho É a cara do joguinho É nem o que a gente falou nesse episódio É o que a gente fala Só fala de cocô É só fala coisa idiota Minha carinha aqui Ultimamente Não sei se vocês perceberam No episódio de Cuphead Eu to cortando as partes Que a gente não fala nada assim Não Eu não vi o ultimo Ai tipo Ai só que esse episódio de Emerald Ele não precisa cortar nada Porque ele só ficou falando de Pediote Esse episódio inteiro Tem demora que a gente ficou quieto É a cabeçona do Joguinho O que menina? Ai ai meu pescoço Joguinho Ah tem uma pessoa ali Fala oi pra ele Joguinho Oi Tem uma pessoa pintando a parede Tem uma pessoa aqui pintando Ai Ai Tem uma pessoa Tem uma pessoa Oia Oia maldade Oia Nem pensei nisso Ah é? Você que pensou Joguinho Nem vem falar que eu sou tarado depois Moça Sai de perto de mim Vamos fazer a react Não Isso a gente vai fazer Calma Não Não Guarda isso pro vídeo depois Se a gente for fazer Por que? É do engraçado esse Não é hein Tem umas partes meio Meio idiota Eu ainda tava com meu celular antigo Meu celular morreu Meu celular morreu Meu celular morreu É da mulher maravilha Foca que aqui a gente tem um Q1 Nota 10 Nota 10 Não é É porque eu acho ela mais digna Que o Batman Superman Mais digna Ah o Batman Superman de hoje É porque você é tudo tarado né? É meio bosta Joguinho ai que quer jogar os Só quer jogar os Jogo tarado ai Ai Joguinho Tecnologia Joguinho Parece que ela assistiu a zona Ai meu Deus Cabe com a side Saquei Oh Nossa você ta bem melhor agora É porque eu Eu não to sendo retardado De ficar perto dela Pra ela me bater com o martelo E tirar metade da minha vida Que nem aconteceu duas vezes By the way Olha uma ilusão Uh Ilusão Aquela Irina Super frenética Ali em cima no ranking Que que ela ta fazendo ali em moça Eita vocês não vão falar oi Ae Ranking máximo Ae Viu? Oh 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 Santaribo Falsificado ali mal boiado Então gente eu só vou falar oi Não Não Eu sou antissocial Ih Voltamos pra lá O que? O O O Genkidam Eu acho que eu falei essa mesma coisa ultima vez Esse episódio pode cortar Que me deu um déjà vu agora Não aconteceu nada de importante nesse episódio O cara aconteceu Pode cortar Ó Coloca ai Filler No começo do Filler 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 É 90% dos episódios de Pokémon Quem pode ser? Se ela realmente é um coelho Ela não pode ser ninguém que eu conheço Coelhos desaparecendo Coelhos no céu Eles na extinção é fazendo o que? Irina virando humana e mirou Se todos esses eventos tem a mesma causa Mestre Não tem ponto em tentar adivinhar Nós devemos partir de novo com a Ribbon agora Ah Isso me deixa muito nervosa Eu espero que o O culpado apareça dessa vez Parece que É a última vez da Stele Espero que nada aconteça no subsolo Ela morreu Subsolo? Ah Não é nada Nós precisamos de 3 pessoas dessa vez Encontre elas e volte imediatamente Eu adicionei uma marca no mapa A Ruby até que ela é Bem acima da média Vá pra lá se você não puder achar ninguém Eu tenho tipo 8 assim Sim Um novo Novo Pessoinha Vamos Vou comprar uns itens A gente continua no próximo episódio Comprala 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 Agora tem tipo Você pode ir no aquário natural hein Felizmente Eu comprei o item Eu já consegui o item pra Andar na água melhor Se não Meu amigo Ô amiguinho Ô amiguinho Ô amiguinho Amiguinhas Ok É pra aumentar sua velocidade Pã 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 A pessoa que eu achei que tinha cabelo rosa mais um tempo Mano parece muito que ela tem cabelo rosa ai Ainda Ainda Mas Tipo nessa spritezinha não Tá bom meu cara Tá bom Aliás eu tava loira mesmo É tá bom Vamos lá no próximo episódio E você é hétero Vamos deixar assim Vamos deixar assim Tá bom Até Olha a gente tem 100% de rabirabi Você gosta de menino Mas você Tá bom Tá bom Tchau gente Tchau 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 Tchau